E sabe qual é a melhor parte do Natal, Tilly? É que é difícil escolher apenas uma. Ah, você vai cantar essa parte. A parte mais incrível do Natal são os presentes. Como um robô de ação ou um chatinho potente. Você fala das cantigas e da árvore, enfim. Mas o mais divertido é o que deu pra mim. Talvez, mas a parte mais incrível é se alguém espalha amor. E um gesto bondoso não importa onde for. E falar das nossas cenas do elfo encostado. Mas o mais lindo é quando o egoísmo é anulado. O caminho melhor do Natal é a família tão amada. E todos juntos pra acender a árvore da sala. E da sala de jantar. E a do quarto de dormir, do porão daqui. E a árvore secreta, a que o banheiro ganhou. Ah, fala sério, pai. E esse ano estamos juntos, pois mamãe voltou. Crianças, o que tá rolando? A canção de Natal, mãe, você quer participar. Como vocês conseguem? Planejaram com antecedência? Você canta sobre o enfeites ou o cheiro do banheiro. Bom, eu não preparei uma música. Então, vamos dançar. Peraí, cadê a vovó? Pior no Natal, são os fantasmas imbecis. Eles vêm me perturbar e me impedem de dormir. Me xingo até de bruxa gananciosa e má. Saiam os teus fantasmas, vão parar de resmungar. O que é que é isso? O que é isso, vovó? Ah, quer dizer, é... Boas festas. Boas festas. Boas festas. Da família Green. É sério, rolou algum e-mail sobre isso? Como vocês...